Oiê, aqui é a Ângela do canal Polêmicas e Companhia, Ângela Tucker, a primeira Ângela Tucker da lista já, hein? Ha-ha! Ha-ha! Porque tem um monte de Ângela Tucker por aí, um monte, nos Estados Unidos principalmente. Agora, quando você vai lá no YouTube, Ângela Tucker, eu, euzinho apareço primeiro. Que linda, meu Deus do céu! Eu não preciso falar pra dar like, pra subscrever, essas coisas todas, porque se você tá me vendo, é porque você já fez isso. Muito obrigada pela sua audiência. E eu tô aqui falando, botando a minha cara pra bater, por conta do livro que eu escrevi, Tudo Puro Monstro, outro lado do caso, o Rogério Abdelmanci, que eu vou falar, vou falar, vou falar, até que um dia a casa vai cair. Pra quem mentiu, né? Muito bem, hoje eu quero falar de um assunto que é terrível. Eu considero, eu considero bullying virtual, cyberbullying, uma das piores coisas que podem acontecer na vida de alguém. É o motivo de muitos jovens adolescentes tentarem ou cometerem suicídio hoje em dia. Eu não conheço as estatísticas, mas o aumento dos casos é impressionante e crescente. Mas não é só adolescente que é vítima, não. Tem filmes, um monte de séries que falam disso. Adultos também são. Adultos são também. Gente adulta fazendo isso. É aí que entra a pior das coisas. Gente com educação. Não é gente que... Babaca, não. Gente que tem educação. Tem até um curso universitário. Pai de família. Ou deveria ser pai de família. Mãe de família. Vai lá e detona a moral do outro com mensagens inbox. Sabe? Mensagem inbox. Toda lista de amigos. Porque tem lá um problema que não consegue resolver. Né? Um romance virtual mal resolvido. Uma traição virtual que não foi bem resolvida. Uma canalice virtual, né? Vamos falar a verdade. Complementada com hints de estelionato. E a coisa do estelionato. Por favor. Não sou eu que estou falando. O crime está tipificado, né? O Ministério Público, o AVARC, por exemplo, todos os dias recebe lá uma denúncia. Eles já conhecem de cabo a rabo. Principalmente o rabo do criminoso virtual que faz estelionato. Sabem o discurso. Conhecem tudo. Então, se você é um estelionatário virtual, te liga, cara. Te liga. Te liga porque estão sabendo, viu? Estão sabendo o que você faz. O crime está mais do que conhecido. Agora, bullying virtual. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Publicar a foto. Tem um cara que está no jornal. No jornal. Nos portais. Eu não leio o jornal mais. Eu só leio. Um sujeito que publicou foto, endereço. Fotos íntimas. Da ex-mulher. Da ex-qualquer coisa. Num site de prostituição. Hã? Bom, isso é o drama de quem sofre bullying virtual é enorme e diversificado. Quem faz, a criatividade do bullying virtual também é enorme e diversificada. A gente não sabe aonde vai. Agora, a covardia, a covardia é imensurável. Sujeito para fazer isso. Do jeito que tem alguma educação. Que é pai de família. Ou deveria ser. Se dá o trabalho de ficar tique, tique, tique na internet. Para ficar falando mal. É como se isso fosse a sua vingancinha. Que tipo de homem. E mulher também. Que tipo de pessoa você é. Meu Deus do céu. O caso do nosso amigo aqui. Aliás, meu amigo. Eu sempre falo isso. O Roger Abdelmacy. Cujo. Neste livro aqui fui eu que escrevi. Que conta o outro lado da história. A história começa exatamente com o bullying virtual que ele sofreu. É. Um tal de Raul Santos. E uma tal de Iris Saga. A Iris Saga foi identificada. Ela começou a fazer bullying no Orkut. Primeiro ela começou no canal. Num fórum da Folha de São Paulo. Em 2007. Ah, vocês estão achando que o coisa começou. O escândalo começou em 2009? Não. Começou muito antes. Final de 2006. Começo de 2007. Um fórum de tentantes. Tentantes são mulheres que querem ter um filho. E elas tentam. Fazem tentativas de fertilização in vitro. Começou lá. O livro explica direitinho. E a jornalista sabia. Inclusive a jornalista, que é a Cláudia Colucci. Da Folha de São Paulo. Ela chegou a falar. Eu lembro o que eu li. Ela chegou a falar. Ó. Vocês não podem fazer esse tipo de coisa. Isso é calúnia. Porque estavam falando que ele beijava. Que ele agarrava. E até 2009. Os únicos crimes eram de safado. Tentou me agarrar. Safado. Quis me beijar. Safado. Me paquerou. Esses eram os crimes do Roger Abdelmacy. A partir de 2009. A criatividade funcionou. E aí apareceu o estupro. Apareceu o estupro anal e vaginal. Apareceu. Um monte de coisa. Que não vem ao caso hoje. Porque eu estou falando de bullying virtual. Hein, Angela? Paulo. Mas o que aconteceu? Aconteceu com ele. Iri Saga. Em novembro de 2007. O primeiro. 3 de novembro de 2007. Eu lembro porque eu fui uma das que recebeu o repique do e-mail. Que o tal do Raul Santos mandou para o Roger e companhia. Para um monte de gente. Falando horrores. Um dia desses eu até posso ler algumas partes. Porque tem baixo calão. Mas falando horrores e dizendo que ia se vingar. Dizendo que eu sou tão poderoso quanto você. E eu vou... A minha vingança será maligna. E eu vou fazer isso, isso, isso e isso. A gente vê que a cabeça do sujeito pensava como um marqueteiro. Pensou, planejou e executou. O plano dele foi perfeito. Ele falou, eu vou começar com um anti-marketing nas redes sociais. O que hoje chamamos de marketing de conteúdo. Ele fez um anti-marketing. Porque não foi para promover a pessoa. Foi para não promover a pessoa. Ou para detratar ou para criar o monstro. Ali começa o tudo por um monstro. Eu vou à imprensa. Em 2008, em junho de 2008. A Globo já sabia de tudo. Já tinha depoimentos lá. Esse Raul Santos com a mulherzinha dele. Que provavelmente é a Iris Saga. E se for o casal. Eu já sei. Eu, eu pelo menos. E algumas outras pessoas. Já sabemos quem é Raul Santos. Que pode ser processado. Se o crime não foi prescrito, evidentemente. Por calúnia e difamação digital. E com isso pegar um tempo bem ruim. Mas só a divulgação do nome dele. Só de saber quem ele é. Já vai fazer uma vergonha. Porque foi tão covarde. Ficou acobertado até hoje. Até hoje. Não. Hoje também vai ficar acobertado. Mas não perca por esperar, meu senhor. Não perca por esperar. Viu? Deve estar me vendo. E não vai gostar do que eu estou falando. Então, gente. Ó. Sofreu uma ação de bullying virtual? Seja lá o que for. Tem delegacia de crimes virtuais no Brasil. Nós já temos advogados especialistas nisso. Vai lá. Regista a sua queja. Pega tudo. Copia. Faz um apanhado de provas. Denuncia. Brigue. Não fique à mercê do sujeito, não. Você, se um adolescente estivesse me ouvindo, é claro. Fala. Tem que reagir. Porque antes de mais nada, a pessoa que faz isso é um covarde. E covarde é fácil. Covarde que pode até se adorar de machão, de machona. Para ir para... Porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vou, porque eu processo, para sei o quê. Mas no final das contas, ó. É tudo a mesma coisa. São mentirosos. Porque esse Raul Santos, para fazer o bullying virtual dele correr, usou mentiras. Publicou mentiras no raio do blog dele. Arregimentou pessoas. Criou um discurso. E aí o resultado, em 2009, foi explodido na Folha de São Paulo. Que é a história... Aí começa a história que todos conhecem. Ninguém sabia que dois anos antes a coisa já estava se fermentando. É quase... Um pouco mais de dois anos. Não é? Bullying virtual. Destruiu a vida de uma pessoa. De um sujeito que... Não estou dizendo que ele é inocente. Paquerador. Fez sim. Fez lá um monte de besteira. Um monte de merda. Agora está pagando pelo que não fez. Ih, a história é longa. Vocês não fazem ideia o que está nessas 488 páginas. E eu vou ficar por aqui, porque já deu 10 minutos e eu prometi que eu não ia passar disso. Então, ó, recado para quem sofre bullying virtual. Vai lá e... Vai no AVARC. AVARC. Eu já falei o que é o AVARC. Vai no AVARC. Registra a queixa. Vai no promotor da sua cidade. Ele vai te orientar. Promotor não é puxa o papão. Vai numa delegacia virtual. As delegacias virtuais estão online, como deveria ser. Tome suas providências contra o bulinador virtual aí. Ah, bullying. Bully, né? Bulinador é outra coisa. Gente, beijo. Até a próxima.